Olá, estudantes da Rede Edilha de Jaboatão. Eu sou a professora Bruna Raquel. Estarei com vocês dando uma aula de língua portuguesa para o quarto e quinto ano. A aula de hoje será sobre a acentuação. Lembrando tudo e colocando em prática o que a gente estudou até aqui. Um pouco sobre a acentuação. A gente vai rever toda a importância dessa acentuação e colocar as regrinhas para a gente não errar mais. A tirinha de gafito, aquela famosa tirinha de gafito que você já conhece, que a gente já viu, né? Só para relembrar. Então, ótimo, outro pesadelo da idade. Quem é você? Sua memória. Essas malas é para quê? Estou indo embora. Era óbvio. Então, ótimo, você, memória, para e óbvio. Elas estão dentro, essas palavras, dentro da regrinha da acentuação e para a gente colocar em prática, né? A gente vai destacar ela. Ótimo, é uma oxítona, né? Uma paroxítona, perdão. Oxítona você e uma paroxítona. Então, essas palavras aí vocês já estão bem acentuados, né? Sabendo bem delas. Vamos conceituando. A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos escritos sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma, ok? Aí a gente tem umas palavrinhas aqui. Em destaque, ótimo, memória, pra e você. Monossílabo, ó. O que são monossílabos, professora? Monossílabo, uma. Uma sílaba só, mas que tem uma, que é uma palavra, mesmo sendo um pedacinho tão pequeno, uma palavra, pra, no caso, né? Oxítonas levam acento todas as oxítonas terminadas em A ou S, né? A e A é S, E e S, O e S. Em e em, N, né? No caso de parabéns, né? O plural, seguidas ou não de S. Aí tem aqui, Cajá. Cajá, Té, Giló, Armazém, Parabéns. Terminadas em A, em E, em O. Pode ou não ser seguidas D, S, Armazém, né? E parabéns. Outra regrinha. Agora, pessoal, vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque as regras da paroxítona são muito grandes, então vocês têm que ficar bem focados, tá? As paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS são acentuadas. A gente tem uns exemplos aqui. Caráter, réptil, lúmen e tórax. Então, ó, as terminações terminadas em R, L, N e X. Recebe acento gráfico aos paroxítonos que têm terminação em O, M e ONS. Iadon e prótons. Paróxido é terminado em A, AN, né? E ION, seguidas ou não de S. São acentuadas. Os exemplos. Ófão, órfãos, órgão e órgãos. São acentuadas as palavras de paroxítona terminadas em U, S. Aí a gente tem as palavras bônus, vírus e vênus. Todas terminadas em U, S. São acentuadas todas as palavras terminadas em U, M, UNS. Os exemplos, né? Fórum, fóruns, álbum, álbums. Focando nas terminações. As palavras de paroxítona terminadas em I, seguida ou não de S. Vamos para os exemplos, caqui, grátis e lápis. Todas as palavras do conhecimento de vocês. Palavras de paroxítona terminadas em I, ou não é S. Saudáveis e pôr, né? Proparoxítona. Essa é a minha favorita. Não tem como vocês errarem. A gélida acentuação das proparoxítonas, palavras onde a antepenúltima sílaba tônica institui que elas sejam sempre acentuadas. Então, todas as proparoxítonas vão ser acentuadas. Isso é a mais fácil de tudo. Exemplo, líquido, lâmpada, pássaro e trânsito. Todas elas são acentuadas. Lembrando, última, penúltima, antepenúltima. Líquido é antepenúltimo. Agora vamos para um resumo assistindo esse vídeo. Líquido é antepenúltimo. E as paroxítonas? Duas palavrinhas. Linus psan, Romunson chão. Linus psan, Romunson chão. Para aprender acentuação. Preste muita atenção. Oxidae, ói. Pro paroxítonas. Pro paroxítonas, todas tem. E as paroxítonas? Duas palavrinhas. Linus psan, Romunson chão. Linus psan, Romunson chão. Vai! Vai! Profissional, ela ainda dá uma aula de malhação nas acentuações, né? Mas escute mais essa música e você não vai errar mais nunca, tá? Vamos para o nosso desafio. Procure em jornais e revistas três palavras. Só três palavrinhas. Que sejam oxítonas, paroxítonas e pro paroxítonas. E tente relembrar a regra de cada uma delas. Então com a música do professor vai ficar facinho, né? Vocês vão procurar, recortar, colar. E embaixo dessas palavras vocês vão colocar a regra que rege a oxítona, paroxítona e pro paroxítona. As regras de acentuação dessas palavras. Pessoal, fique com Deus e até a próxima.